Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe do canal Solt Fishing Brasil e eu tô aqui hoje pra apresentar pra vocês alguns produtos da Vican. A Vican que já é conhecida no mercado pelos seus rolamentos de alto rendimento, rolamentos híbridos, rolamentos cerâmicos, pra alto rendimento das carretilhas e molinetes. Então hoje eu tô aqui pra mostrar outra parte da Vican, que é a parte de manutenção e conservação dos seus equipamentos de pesca, suas carretilhas e seus molinetes. Então hoje eu vou apresentar pra vocês alguns produtos da Vican, vou fazer um processo de manutenção simples, de conservação de uma carretilha e vou mostrar pra vocês pra que serve cada um desses produtos, perfeito? Então a Vican já é conhecida pelos rolamentos cerâmicos e agora ela vem pro mercado com a parte de manutenção. A gente já sabe que muita gente utiliza, mas hoje eu vou mostrar pra vocês cada um pra quem não conhece e também aproveitando pra que você aprenda a fazer uma manutenção básica na sua carretilha, tá bom? Então eu vou aproximar a câmera, deixar pertinho aqui, só focada nos equipamentos, nos produtos e aí vocês acompanham comigo, beleza? Segue aí! Bom pessoal, eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês cada um dos itens que a Vican enviou pra mim pra manutenção das minhas carretilhas. O primeiro, este aqui é o Let Me Spin, que é um produto biodegradável, é um produto atóxico que você pode manusear sem problema nenhum e não agride o meio ambiente. Então diferente de querosene, tiner, benzina, que são produtos tóxicos pra nossa saúde, o Let Me Spin é um produto atóxico e biodegradável, tá? Um produto, digamos aí, selo verde, beleza? Então você pode utilizar sem problema nenhum, você pode manipular sem luva, inclusive, não tem problema nenhum, perfeito? Ele serve pra limpeza dos rolamentos e eu vou mostrar pra vocês depois. Ele tem um alto poder de desengraxe, de limpeza, de remoção de umidade, tá? Então serve muito bem pra limpeza dos rolamentos, específico pra isso. Esse produto aqui é o Super Speed. Esse aqui é um óleo especial pra rolamentos de alto rendimento. Então é o óleo que a Vican recomenda pra utilização dos rolamentos cerâmicos dela. No caso, pra qualquer rolamento, tá? No caso eu vou utilizar os rolamentos originais da Dyssen, mas você pode utilizar nos seus e também nos cerâmicos, tá? É um óleo de baixíssima viscosidade, tá? É um óleo muito fino e que mesmo assim tem um alto poder de aderência em metais. Então você vai conseguir lubrificar com a menor resistência possível. Isso faz com que o seu rolamento gire mais, beleza? Então esse é o Super Speed. Baixa viscosidade, antioxidante e anticorrosivo, beleza? Vem junto no kit de manutenção. Seguindo aqui, pessoal, nós temos a graxa da Vican. Essa graxa, pessoal, é uma graxa especial, teflonada, especialmente indicada pra componentes de baixa velocidade. O que que isso quer dizer? Você vai utilizar onde? Graxa, você utiliza engrenagens, guias, por exemplo, a engrenagem do pinhão, engrenagem, a coroa. Você vai usar no guia-fio, você vai utilizar no devanador, na unha, tá? Tem alta aderência e o mais importante, ela não espirra. Então, pra quem sabe, você abre a carretilha, às vezes aí, e a graxa tá espirrada dentro da carretilha. Conforme você rotaciona a carretilha, ela espirra. Nesse caso aqui, ela não acontece isso. Ela tem alta aderência e ela não fica líquida com o calor, tá? Então, ela vai gerar uma boa cobertura nos materiais e ela não vai espirrar. Isso é um dos principais pontos, tá? Tem uma camada de proteção muito boa. E deve ser utilizada nas engrenagens, tá? Isso eu vou mostrar pra vocês também. Só por curiosidade, pessoal, essa graxa aqui da Vican é uma graxa bem cara, tá? Então, vocês vão ver o valor dela aí, tá bem barato pra comprar no site da Vican. Mas é uma graxa muito cara, muito boa essa graxa. E por último, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o sacapino da Vican. Eu vou mostrar como usa e os diferenciais dele. Pra que serve isso aqui, Felipe? O sacapino, pessoal. Esse aqui é especialmente desenvolvido pela Vican. Eu nunca vi nada igual, tá? Existe um outro padrão no mercado que eu já tenho e não é muito bom, porque ele quebra, ele não funciona muito bem. Esse foi desenvolvido pela Vican. Vem com a chave pra você utilizar. Esse sacapino serve pra você tirar aquele rolamento que fica no carretel, beleza? Depois eu vou mostrar pra vocês o funcionamento. Mas ele serve pra isso, pra você tirar o rolamento do carretel. Porque a gente sabe que aquele rolamento é bem difícil de tirar devido ao pino. Então, você tem essa ferramenta específica pra isso. Pra não acontecer de você entortar o pino ou entortar o seu... o eixo do carretel. Então, pras carretilhas que tem rolamento no carretel, essa é a ferramenta correta pra isso. É o sacapino da Vican. É um sacapino muito resistente. Ele não vai torcer igual os outros do mercado, inclusive o que eu tenho. E ele é muito prático de usar. Depois eu vou mostrar pra você. Vem também com esse frasco, que é pra você fazer a limpeza dos rolamentos. Ok? Então, acho que é isso. Tá apresentado os produtos. Let Me Spin pra limpeza dos rolamentos. Óleo de baixíssima viscosidade. Super Speed. Então, é o óleo para os rolamentos. A graxa, que deve ser utilizada em engrenagens. Óleo para rolamentos. Graxa para engrenagens. Sacapino, Vican. E o frasco para limpeza dos rolamentos. Beleza? Vamos começar a manutenção? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Eu sei que esse vídeo pode ficar um pouquinho longo. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas eu quero que vocês vejam o passo a passo, tá? Eu gosto de ter uma bancada boa. Gosto de ter um pano para evitar que os materiais se percam. E também fica melhor pra trabalhar e qualquer líquido já fica no pano. Então, eu tenho uma carretilha aqui. Ah, tá mais esse W. Vou tirar o carretel aqui. Ó, esse é o rolamento do carretel, que tem o pino. Nós vamos tirar depois. E aqui tá a carretilha. O que você vai precisar de ferramenta? Você precisa de uma chave de boca ou uma chave, ou um alicate também, você consegue. Mas o ideal é ter uma chave dessa, uma 10, para tirar a porca. Uma chave de fenda ou uma Philips. E eu gosto de usar uma pinça também, ajuda os processos. Então, a gente primeiro tira esse parafuso. Eu deixo sempre organizado, em sequência, o que eu for retirando. Claro, eu já tenho um pouco de prática, mas é bom você criar uma sequência. Se você tiver dúvidas, vá batendo fotos. Que aí as fotos te ajudam a memorizar, né? Se precisar, a sequência das peças. Então, aqui ó, a gente já tira a porca. E já saca a manivela. Eu vou fazer uma manutenção bem básica aqui, que é praticamente a limpeza dos rolamentos. E trocar a graxa das engrenagens. Beleza, já tirei os parafusos. Agora a gente consegue sacar a tampa lateral. Beleza. Como vocês podem ver, pessoal, ó. Ela está ainda com a graxa original. Uma carretilha que já tem duas temporadas de Amazônia. Já está há três anos comigo. O antirreverso está aqui, ó. A gente vai sacar ele também para limpar. Mas o que eu quero mostrar para vocês. Que ela está bem sujinha aí por dentro, né? Bem não, mas está sujinha aí por dentro. Vamos dar um grau. Trocar essa graxa azul. Colocar uma graxa na Vcam. Dá uma olhada como é que está os discos de freio. Fazer uma manutenção rapidinha aqui. Simples. Vamos lá. Ó, pessoal. Já tirei aqui, ó. A coroa e o pinhão. Como vocês podem ver, realmente nunca tinha sido feito limpeza aqui dentro. Tem graxa original e um pouco de sujeira, poeira, né? Então vai acumulando. Então vamos dar uma limpada nisso aqui. Aí, pessoal. Já fiz uma prévia da limpeza aqui, ó. Com papel toalha, um cotonete. Já melhorou bastante. E aí, pessoal. A coroa é em dura alumínio. Vocês podem ver que ela está bem, bem suja, ó. Graxa velha, suja. Vamos limpar ela bem aqui, ó. Tirar esse excesso de graxa antiga. Beleza, ó. Limpinha. Zerada. Desculpem, às vezes, aí que o foco não pega direito. Bom. Vai dos discos. Ok. Vamos montar de novo os discos. E dar uma... Uma lubrificada nesses componentes aqui com a graxa. Primeiro componente que a gente vai utilizar aqui, nos produtos da Vicam, é a nossa graxa. Ultra Shield. Beleza? Com auxílio aqui, ó. Pode ser um palio de dente, o que você tiver aí, ó. Você pega aí, ó. Aqui é um pouquinho da graxa. Pouca coisa, tá, pessoal? Precisa muita, não. Ó. Vou começar aqui, ó. Com essas engrenagens plásticas aqui, ó. Tá? Passa do lado dela aqui, na junção, onde ela vai girar. E conforme ela girar, ela mesmo vai espalhando por todos os dentes. Olha, vocês podem ver como ela tem uma alta aderência, ó. Tá? Então, aqui é pouca coisa, pessoal. Não precisa muita. Aí, ó. Já é o suficiente, tá? Ó, o pinhão e o ióquio aqui, ó. Estão bem sujos. Então, vamos limpar. Tirar toda essa graxa. Beleza? Voltar aqui a nossa engrenagem. E aqui o conjunto coroa-pinhão já está montado. Agora a gente vai lubrificar aqui também. Graxa, pessoal. Engrenagens, graxa. Enrolamentos, óleo. Nunca utilizem desengripante. Beleza? Desengripante não é óleo, pessoal. Então, vamos lá. Começa passando na engrenagem. E vai girando ela. Automaticamente, ela vai se espalhar pelos dentes. Então, é só você ir girando aqui, ó. Vai ajeitando. Vai ajeitando. Não precisa muito. Dá mais uma graxa teflonada dessa de alta qualidade. Não precisa muito. Não precisa muito. Perfeito. Perfeito. Ó, pessoal. Como ela tem alta aderência, ela fica bem presa, bem legal. E ela não respinga. Então, depois, claro. Com o manivelar do uso, ela vai espalhar bem esse óleo entre as engrenagens. Nesta graxa. Beleza, pessoal. Então, essa parte interna aqui, teoricamente, para uma manutenção básica, bem básica, é isso, tá, pessoal? Isso é o que vocês podem aí fazer em casa, tranquilos. Até dá para, claro, tirar todos os componentes, esfregar um por um, limpar. Não tem necessidade, porque a gente ainda não está tão suja. É isso aí mesmo. Parte da graxa, a gente já concluiu. Feito aqui, o que eu vou fazer agora? Vou fechar e vou começar a limpar os rolamentos, tá? O rolamento anti-reverso, eu dei uma conferida, está ok. Então, eu nem vou limpar ele, não tem necessidade. Bom, pessoal. Parte interna concluída. Uma manutenção bem simples, básica, somente para troca da graxa e verificar como é que estão os discos. Está tudo ok. Realmente, essa cartilha já teve bastante uso. Então, foi bom ter feito isso. E agora, nós vamos para a parte que vocês mais gostam aí, que são os rolamentos, tá? Eu vou sacar os rolamentos aqui e a gente vai fazer a limpeza deles. Bom, pessoal. Saquei aqui o rolamento da sintonia fina e saquei o rolamento da tampa. Agora, nós vamos sacar o rolamento do carretel, que esse eu quero mostrar o sacapino para vocês, tá? Esse eu quero mostrar com mais detalhes. Bom, pessoal. Para a gente utilizar o sacapino, ele tem duas peças, dois parafusos. Esse, que é para você fazer o primeiro avanço. E esse, que tem essa ponta, para você fazer a retirada da parte interna da furação, tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque esse sacapino é muito forte, tá? Então, tem que ter muito cuidado para você não entortar o pino, não travar o pino e também não entortar o eixo do carretel, tá? Muito cuidado quando for fazer. Então, primeiro eu vou utilizar esse, que é para a gente tirar, empurrar ele, para depois sacar, tá? Como é que você vai fazer? Você vai colocar ele assim, ó. Beleza? Vai centralizar aqui dentro. Vou tentar mostrar para vocês da melhor forma possível, tá? Para conseguir empurrar. Então, beleza. Faça com muita cautela, muita calma. Apoiou, você vai vir com a chave e vai encostar o parafuso no pino. E aí, aqui você vem empurrando, vagarosamente, com muito cuidado, o seu pino. Muito cuidado, pessoal, sem pressa, para não correr o risco de entortar, beleza? Esse aqui nunca tinha sido tirado, bem durinho. Beleza, encostou. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Encostou. No eixo, ou seja, eu já tirei boa parte. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Vocês conseguem ver? Vamos ver aqui. Tá vendo? Agora, eu venho com a outra ferramenta, que é a ferramenta que eu vou usar para expulsar de dentro do eixo. Mesma coisa. Com muito cuidado. Eu centralizo. Faço, faço o encosto e vou empurrando. Então, é isso aí, pessoal. Depois que você encontrou o centro, você vai empurrando o pino para fora, até encostar. É só tirar e o pino sai na mão aqui, ó. Beleza? Então, o sacapino, pessoal, é o jeito mais correto para você tirar o pino do carretel. Eu já mostrei para vocês em vídeos antigos, aí, de forma diferente para tirar também dá, mas essa é a forma mais segura e mais correta. Então, pronto. Aqui, aqui temos os três rolamentos do carretel. Vamos ver como é que estão esses rolamentos aqui. Vamos ver se vocês conseguem ouvir ou ver. Está girando. Praticamente não gira, porque sujo, com óleo antigo, principalmente sujeira, tá, pessoal? Entra água, vai entrando água, vai entrando sujeira, poeira. E aí, vai ficando assim. Praticamente nem gira. Esse está girando bem até. Esse aqui é o da tampa. Esse até gira um pouquinho mais. Vamos fazer a limpeza deles, então. Agora, nós vamos utilizar o Let Me Spin, ecológico. A Vicam ajuda vocês e envia este frasco para limpeza. Vamos abrir aqui. Não precisa muito, tá, pessoal? Um pouquinho mais do que cobrir eles aí. Tá show. Aqui, ó, você pode chacoalhar, tá? É um jeito de limpar. Mas eu vou mostrar um jeito para vocês agora, meus amigos. Isso aqui você só vê no Soulfish em Brasil. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um barbeador, né? Agora eu vou dar a dica para vocês. Eu vim falar em ultrassom. Vou mostrar para vocês um ultrassom caseiro. Garanto para vocês que isso limpa muito bem. Beleza, pessoal. E, claro, né? Você pode chacoalhar assim também. Vai ter o mesmo resultado. Perfeito, senhores. Rolamentos limpos. Tirar os bichinhos aqui. Chega a estar brilhando. Chega a brilhar. Como eu vou limpar outras carretilhas em breve. Vou fechar bem aqui, ó. Posso utilizar o mesmo frasco. Vamos ver como é que ficou. Já mudou tudo, hein? Ó. Enrolamento que nem girava, ó. Top, né? Show de bola. Vamos pegar outro aqui. Olha só que maravilha. Quanto mais eu limpar, ou quanto mais eu fizer isso, mais ele vai ficar solto, tá, pessoal? Top demais. Vamos ver esse aqui. Eita, porra. Aí já está top demais. Show. Beleza, pessoal. Perfeito. Estão livres os romamentos. Vou colocar no local e a gente lubrifica e finaliza. Beleza, pessoal. Já montei novamente o pino no carretel. Agora a gente vai lubrificar com o Super Speed da Vicano. Que é um óleo extremamente fino e de alta aderência a metais. Então, pessoal. Aqui vai um detalhe para vocês. É uma gotinha de nada, tá? Isso aqui dura a vida toda para vocês, ó. É uma gotinha de nada, ó. Veio aqui uma gotinha. Beleza? Girou. Mais uma rebarbinha. Aí, ó. Fechou. Top. É isso aí. Não precisa mais que isso. É muito pouco. Na tampa. Mesma coisa. Uma gotinha. Fechou. Não precisa mais que isso, tá? E aqui na sintonia fina, a mesma coisa. É. Vou tentar virar para mostrar para vocês. Ver se eu não vou errar aqui. Uma gotinha. Fechou. Beleza? É isso. Não precisa mais que isso, pessoal. É o suficiente para a gente ter a lubrificação do desenrolamento. Pessoal, carretilha montada, perfeito, funcionando bem, rolamentos muito soltos. Vou fazer um último detalhe de manutenção aqui, ó. Um pouquinho da graxa. Aqui, ó. No devanador. Perfeito? No devanador. E na unha. Para que eu tenha uma boa lubrificação do guia de linha. Pronto. Não preciso mais nada. Minha carretilha está completamente limpa. Os rolamentos limpos, soltos. Todas as engrenagens lubrificadas. Todos os rolamentos lubrificados. Perfeito? Vamos finalizar aqui, então. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido um pouquinho mais sobre a manutenção dos seus equipamentos. Está aqui minha carretilha montadinha, livre, limpa. Volto a repetir, então. Let me spin. Para você limpar seus rolamentos. Super speed. Para você lubrificar seus rolamentos. A graxa Ultra Shield. Teflonada. Excelente graxa. Para a sua carretilha. E o sacapim no Vicam. Perfeito? Esses itens você encontra com a Vicam. Você pode entrar no site da Vicam. Ou você pode solicitar no Instagram da Vicam. Vou deixar aqui embaixo o Instagram da Vicam. Você entra lá e solicita o seu kit de manutenção. Perfeito? Obrigado ao pessoal da Vicam. A gente já se conhece há um bom tempo. Agradeço muito por vocês estarem sempre aqui no canal Soulfish em Brasil. E eu vou manter minhas carretilhas da melhor forma possível com todos os produtos da Vicam. Valeu!